Boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, seminário através da internet, o novo Neologismo, Neologismo da Língua Portuguesa, da série O Mundo a Partir do Coronavírus. Tivemos um evento na terça-feira passada, esse é o segundo evento da série, nós vamos contar hoje com três grandes especialistas em temas relacionados a essa epidemia. O Pedro Vasconcelos, médico pesquisador do Instituto Evandro Chagas, no Pará, ele é membro também do Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde para Zica e Microcefalia. A Mercedes Bustamante é professora titular da Universidade de Brasília, com experiência na área de ecologia e de ecossistemas. Ela integrou o grupo de trabalho do Panel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. E a Elisa Reis é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro titular da ABC, como os outros dois, e também membro da Academia Mundial de Ciências, atuaço. Ela é vice-presidente da área de ciências sociais do Conselho Internacional de Ciências. E as pesquisas dela envolvem estados nacionais, cidadania, elites e desigualdade social, políticas públicas. Então, de novo, nós teremos aqui uma visão transdisciplinar sobre essa pandemia, esse inimigo invisível que ameaça a todos nós. É que mais de 60% das doenças infecciosas humanas, elas, na verdade, são partilhadas tanto com animais selvagens como com animais domésticos. As zoonosas emergentes são consideradas hoje uma ameaça crescente, como essa que a gente está vivendo atualmente, não só para a saúde mundial, mas também em função dos enormes prejuízos econômicos, algo que vem se acentuando aí nos últimos 20 anos. Desde que começamos a estudar os arbovírus e vírus zoonóticos, e está muito claro, quando há o desmatamento, há um aumento da circulação de vírus. Isso por duas razões. Primeiro, é porque o desmatamento sempre leva pessoas para dentro da mata ou para a área descampada, que vai servir para plantio, para uma comunidade, ou para exploração mineral, ou de madeira, etc. Isso de um lado. Do outro, porque há um prejuízo na biodiversidade. Uma área descampada grande, que costuma para gerar uma fazenda, por exemplo, ela acaba com toda praticamente o ecossistema ali, aquele restrito daquela área. E isso tem consequência, e nós sabemos, se hoje um desmatamento intenso pode ser favorável aos vírus ou desfavorável. Se for desfavorável, o vírus não ter chance de mudar de hospedeiro, ele vai desaparecer. Isso deve ter ocorrido muito. Mas, por outro lado, se for favorável, e isso já ocorreu, nós temos exemplos, o Maiaro, o Oropost, e vários vírus que emergiram como patógenos humanos, como a febre amarela, o dengue, vieram justamente disso, desmatamentos. E o vírus, com o seu transmissor, passou a se adaptar a um novo hospedeiro. E esse hospedeiro passou a ser humano, e com isso ocorre a transmissão. Nascemos nas últimas cinco décadas, 50, 70 anos. Nesse período, a sociedade experimentou um progresso extraordinário, em termos de esperança de vida, de possibilidades de robótica, avanço das comunicações. Então, a gente tem uma opção de indicadores, que eu poderia chamar de progresso. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse progresso espetacular que observamos, também acenava com riscos muito sérios. Então, a gente tem uma imagem que é sempre lembrada, que a gente estava caminhando para cada vez mais possibilidades de interferência sobre o real, mas também nos aproximando cada vez mais de um precipício. E acho que a questão do meio ambiente é onde essa ideia do precipício se mostra com mais transparência. A gente sabe que o crescimento global está efetivamente criando obstáculos, não só obstáculos ao progresso, mas ameaças de desastre, queda no precipício. As grandes dificuldades de mudar a matriz energética era exatamente essa preocupação da ruptura da economia. A ruptura da economia está dada. Será que não é esse momento de aproveitar e virar a chave da questão energética, de trabalhar as energias renováveis, as tecnologias verdes? Voltar a discutir a questão novamente do controle do desmatamento, o setor de uso da terra tem um papel importante nas emissões? Então, eu acho que essa é uma questão ainda que está em aberto. A experiência que nós tivemos com a crise de 2008, que está se mostrando relativamente pequena em que o que a gente vai ver agora dessa epidemia é que as emissões não diminuíram, foi uma redução momentânea com um aumento maior. Por outro lado, a gente não sabe, aí eu acho que vai entrar muito do comportamento da sociologia e da discussão no campo político, como é que esse tecido social vai se reorganizar em termos do que são as expectativas de desenvolvimento. Há um falso dilema que ganha muita visibilidade, sobretudo na imprensa, que é aquele entre saúde ou economia. Na verdade, esse é um dilema muito falso, porque um sem o outro não caminha. Inclusive, existem tanto análises históricas como simulações feitas por cientistas sociais que mostram que em crises passadas, de tipo epidêmico ou crise de mercado, as sociedades que preservaram vida se recuperaram mais depressa, a economia dessas sociedades se recuperou mais rapidamente. Então, essa experiência histórica, é claro que ela é ilustrativa, dessa vez, os nossos dilemas são outros, porque cada crise tem o seu componente inédito, mas também é verdade que, como nas outras crises, a atenção à vida e ao mercado são coisas simultâneas, mesmo porque o mercado não tem essa independência e essa vida que as pessoas às vezes atribuem a ele, o mercado é uma soma de ações, de indivíduos que têm que ser preservados. Talvez a melhor forma de prevenção aí, nos casos, seria realmente a estruturação de um sistema de saúde pública eficiente, mas saúde pública no seu sentido mais lato, mais amplo, que está associado às condições de vida também e ao sistema de monitoramento dessas epidemias, dessas pandemias. Então, esse é um investimento relativamente pequeno se a gente considerasse que poderia ter sido evitado hoje em termos do que a gente está vendo da Covid-19. A questão das populações indígenas e quilombolas é extremamente crítico. A região norte, quando a gente olha em termos de sistema de saúde, ela é a mais deficitária, a mais deficitária inclusive que a região nordeste, é uma região que tem particularidades geográficas que são muito importantes nessa discussão, que são as longas distâncias. Então, as populações tradicionais para chegar a um hospital num grande centro são dias em estradas que no período chuvoso transitáveis, como o Pedro mostrou aí nas imagens, muito precárias, ou de barco, então o acesso já é muito frágil. O primeiro sistema de saúde a colapsar numa cidade foi precisamente na cidade de Manaus e, ao mesmo tempo, a gente continua com esse enfraquecimento da fiscalização que favorece, então, o contato dessas populações tradicionais com o garimpo ilegal, com o desmatamento ilegal, com a ocupação de terras, sendo isso uma disseminação também desses vírus. Existe possibilidade, sim, de vir a se tornar um novo século das zoonoses, que elas já ocorreram e continuam ocorrendo. a abordagem One Health é necessária, porque hoje essa convivência é muito grande do homem invadindo o meio ambiente, construindo residências dentro de matas ou próximo delas, com condomínios amplos, etc. Então, o risco é muito grande. Aí não é só uma questão de como é que os agentes vão se comportar, qual vai ser a predisposição dos humanos. Isso vai ter muito a ver também com as soluções que nós estamos adotando agora para mitigar os efeitos da crise. A gente está vendo que essa ideia de supply chain fica muito ameaçada, das empresas que têm a sua base de produção dispersa em diferentes continentes se veem ameaçadas e, nesse sentido, elas poderiam ser mais propensas daqui para frente a soluções mais nacionalistas, mais xenófobas, mais populistas. Nessa questão do futuro pós-coronavírus é feminino e que tem sido muito colocado, é talvez uma redescoberta ou uma nova valorização da economia do cuidado. É daquela força de trabalho feminina que está associada ao cuidado dentro da sociedade. Então, acho que isso talvez seja um caminho interessante nessa capacidade de pensar um pouco mais o coletivo e de voltar a valorizar aquele setor da mão de obra que, tradicionalmente, é remunerado de forma desigual mas carrega um ônus muito grande de olhar o cuidado do coletivo. Então, acho que é uma questão efetivamente de a gente voltar a essa discussão infelizmente à mídia e isso é compreensível, ela dá um foco hoje muito grande na questão da pandemia mas a gente não pode esquecer todos aqueles nossos problemas estruturais que não deixaram de existir por conta da pandemia e vem se acentuando por conta da pandemia. E como é típico das situações de crise as urgências e as incertezas se atropelam. É nesse cenário que o valor da ciência aparece com muita força. A gente vinha observando um descrédito de opinião pública em relação à ciência e, de repente, estamos todos cientes de que, dada a incerteza, a especificidade e o valor do conhecimento científico voltam a ser muito importantes. É interessante nós vermos esse ressurgimento da ciência depois de tanto movimento anti-ciência. Talvez não precisamos mais insistir que a Terra redonda não é plana e que o aquecimento global é uma ameaça para a humanidade em função desse interesse despertado para a ciência. As pessoas podem ser anti-ciência, mas na hora que aparecer uma vacina contra a Covid-19, eu acho que elas vão lá tomar a vacina. E é interessante também pensar que nessa batalha que a humanidade trava contra esse inimigo invisível e insidioso, a vitória dessa batalha não será anunciada em primeira mão nem por um político nem por um general. Ela vai ser anunciada pela equipe, pelo grupo de pesquisas que terá descoberta a vacina contra esse inimigo. Então, isso não haverá maior chancela da evidência científica do que esse momento que nós torcemos para alcançarmos. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram nessa sessão. Obrigado aos três palestrantes pelas fantásticas contribuições que deram para o nosso entendimento desse problema muito difícil na história da humanidade e na história do Brasil. Obrigado e até terça-feira que vem. e até terça-feira que vem. e até terça-feira que vem.